E assim, eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz, tô muito feliz, tô realizada com a minha família, que eu amo, vocês sabem disso, os meus amigos estando aqui, cada um tem um pedacinho dentro do meu coração, são pessoas que eu amo muito, cada um tem um significado na minha vida e eu tô muito feliz por vocês estarem comigo nesse dia tão especial. E aí 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 As long as I can feel the beat I don't need no one I need As long as I keep dancing I love J. Crills I love J. Crills Show de bola, lindo, lindo, lindo